Não deu certo o que eu queria fazer. Eu queria dar uma cambalhota e cair bem assim, entendeu? O que você tá vendo aí, meu senhor? Ô, moço! Você vende bunda aí? Porque a minha tá bem rala. Cozinha o seco dele. Foca aqui agora. A vida pode resistir milhares, mas nenhuma vai ser como você. Que comigo o amor foi de verdade. Você vai focar que hora? Só pra me saber, câmera. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Como vocês estão, queridos? Eu espero que vocês estejam bem, tá? Porque se vocês não estiverem, se preparem. Porque o vídeo de hoje vai ser um vídeo bem triste. Brincadeira, né, gente? De triste já basta a minha vida inteira fazer do meu canal também. Palhaçada! O tema pode ser um pouco triste, mas quem disse que eu vou deixar o vídeo triste? Bom, galera, como vocês já viram aí no título do vídeo, hoje eu vim mostrar pra vocês algumas das coisas que eu consegui pegar pra mim depois que minha mãe faleceu. Dia 3 de maio agora, de 2024, vai completar 9 anos em que minha mãe se foi. Exatamente, gente! 9 anos! E ao mesmo tempo que hoje eu já entendi o que aconteceu, ao mesmo tempo eu não entendo, sabe? Porque é muito tempo sem ver ela, é muito tempo sem ouvir a voz dela. Conforme o tempo vai passando, parece que ela nunca existiu, entende? Um lado meu sabe que minha mãe existiu e o outro parece que nem conheceu ela. É o período de minha mãe com 12 anos, hoje eu tenho 21. Então são poucas memórias que eu tenho com a minha mãe e as poucas que me restaram eu já estou esquecendo. Eu detesto ter que recordar da minha mãe tendo que ficar vendo foto. E de tanto eu ficar vendo só fotos e não ver ela pessoalmente, aqui parece que ela nunca existiu, sabe? Parece que ela foi um personagem que eu criei na minha própria cabeça. E isso é muito louco, cara, porque uma parte de mim sabe que minha mãe já esteve aqui na Terra um dia. Mas hoje eu sei que ela não existe mais. Vocês conseguem entender que loucura que é a morte? E hoje eu posso falar para vocês que eu já superei a morte da minha mãe. Eu já entendi. Claro que às vezes, por uma mente confusa, falta muito essa resposta. Perder minha mãe foi a maior dor que eu já pude passar durante a minha vida. E eu não recomendo para ninguém, gente. Isso é verdade. É uma dor muito intensa. A morte é uma coisa muito louca, sabe? Porque é igual eu falei para vocês. A pessoa simplesmente deixa de existir. Ela desaparece. Nem se você quiser procurar por ela, você não consegue. Mas hoje eu já entendi o que aconteceu. Uma das minhas maiores formas também de aceitar a morte da minha mãe foi entregar a minha vida para Deus. Confiar sempre nele, nos processos dele, nos planos dele. Porque ele sabe o que faz, galera. Nada nessa vida é por acaso. Mas enfim, gente, chega de enrolação. Vou mostrar para vocês algumas coisinhas que eu consegui guardar dela que tem um super significado para mim. Não são muitas coisas, mas são algumas coisinhas que eu guardei com muito amor. A primeira coisa foi o álbum de casamento da minha mãe e do meu pai. Está vendo essa caixa vermelha lindíssima? Olha aqui. Gente, o cheiro de antigo que tem isso aqui é um cheiro de antigo, sabe? De uma ambiguidade. Eles se casaram dia 30 de abril de 1994. Aqui é meu pai e minha mãe. Olha que belíssimo, gente. Nossa, eu fico chocada com a capacidade da fotografia de congelar o momento para sempre. Vocês têm noção que essa foto foi tirada 30 de abril em uma determinada hora de 1994, gente? Gente, olha como meu pai está parecido comigo nessa foto. Olha, passado. Olha, gente, se eu tivesse o olho do meu pai, eu ia ser enjoadíssimo, viu, meu filho? Olha esses olhos verdes, gente. Passado. Que impecável, gente. Olha aqui. Parece uma princesa. Colarzinho de pérola. Aqui, ó. Ela assinando alguma coisa. Bezinho? Tem que ter um bezinho, né, gente? Tem que ter um bezinho. Olha, gente, que poderosa. Essa foto aqui que ela está rindo, eu acho a coisa mais linda. E essa aqui é a minha preferida. Eu amo essa foto, gente. Próxima coisa é essa revistinha aqui dela. Eu sou apaixonada por essa revista. Toda vez que eu vejo, eu tenho vontade de chorar. O pessoal do escritório da minha mãe fez isso aqui para ela quando ela estava doente em casa por conta do câncer, né? Chegou um determinado tempo que ela se afastou do trabalho. Eles fizeram essa revista com várias homenagens para ela e colocaram ela dentro de uma caixa. Dentro dessa caixa tinha um buquê de flor super lindo, com vários doces, uns bolinhos assim, super fofo. E vieram aqui em casa entregar para a minha mãe, mas não veio o escritório inteiro. Acho que vieram duas amigas só. Tem essa foto da minha mãe com essa frase aqui, ó. Quem nunca enfrentou a dificuldade não conhece o sabor da vitória. E, gente, é uma revista real. Não eram só as pessoas do escritório, eram as pessoas do departamento inteiro, do prédio inteiro. Minha mãe era muito amada, muito conhecida. Então aqui tem, ó, eu não sei se posso mostrar a foto das pessoas ou não, mas acho que não vão ligar. Aí aqui tem a foto de todo mundo, cada um com um textinho feito especialmente para a minha mãe. Por exemplo, essa daqui é a Lilian, ela também já faleceu, que Deus eu tenha. Essa aqui é a Miriam, essa daqui é a Mariana, essa daqui é a Célia. Eu adorava as amigas da minha mãe. Essa daqui é a Eliane, eu amava brincar com os filhos da Eliane, gente. Caramba, é de Maria. A minha mãe aqui, meu povo. Eita, a minha mãe tinha tempo de carreira, viu? Acho que ela trabalhou nessa empresa 24 ou 26 anos. Aqui, ó, o seu bom dia entrando na sala está fazendo falta. Aí tem uma foto da minha mãe aqui. Vamos ler esse textinho aqui da Gisele. Eu acho que eu nunca li esse daqui. Querida Edilma, me peguei pensando nas inúmeras indicações de cremes para cabelo, porque é macia, porque doma, porque é mansa. Mas o que são cabelos perto da saúde de uma pessoa inacreditável como você? Eu me antecipei e logo tosei a moita. E você agora, por outros motivos, não tão libertadores quanto os meus, também se desfez. Mas saiba que sua beleza está no olhar, no sorriso, na voz, no cuidado que tem com as pessoas que compartilham o mesmo ambiente que você. E eu tenho certeza que sua vitória é certa. Pois uma pessoa com sua grandeza não irá esmorecer frente a essa dificuldade. Não menosprezo jamais seu problema. Simplesmente dignifico sua pessoa, que é muito maior do que suas adversidades encontradas em sua caminhada. Ninguém diz que seria fácil, mas quem caminha com fé tem a certeza da vitória junto a Deus. Essa daqui, já viu que eu me emociono, né? Porque dá pra ver o amor que as pessoas sentiam pela minha mãe, sabe? Ela era uma pessoa muito querida, muito amada, muito cativante. Ela tinha um sorriso brilhante, uma energia maravilhosa, sabe? E muitas pessoas falam que eu sou igual a ela nesse quesito de energia, de bondade, de coração grande, de sorriso, de autoestima. Dias melhores virão. Di, que era o apelido da minha mãe, né? Edilma Di. Di, sinto muita saudade da nossa convivência. Risadas, conversas, idas a C&A, Renner, Marisa, Nike, Martinez. Momentos de muita alegria. Você é sempre muito chique, cheirosa. De repente, a vida nos traz algumas tristezas que tiram nosso chão. Pensamos, e agora? Di, não permita que essa adversidade deixe você desistir dos seus sonhos. Tenha certeza de que tudo vai passar. Enquanto isso, tente encarar a vida como sempre encarou, com muita força e garra para vencer esse problema. Dias melhores virão, com certeza. Quando todo esse processo terminar, nascerá um novo tempo de muita felicidade. Força querida, tudo vai passar, estou orando por você. Fique com Deus. Aí aqui tem uma fotinho da minha mãe emocionada, tipo eu agora. Ui! Olha eu aqui, gente. A Laura e esses daqui eram os filhos da Elaine, se eu não me engano. Próxima coisa são os cartões do trabalho dela. Esse aqui, eu acho que ela usava para entrar na empresa, não sei o que significa, mas aqui tem a fotinho dela. Aí aqui atrás, está o nome dela, Edilma da Silva Darico. Admissão, 1 de 10 de 1997. Foi a data que ela entrou, né? Ela saiu do trabalho em 2015. Então vamos ver, 2015... Não, 18 anos. 18 anos na mesma empresa, não é para qualquer um não, viu? Inclusive, galera, essa empresa que minha mãe trabalhava, hoje em dia faliu. Vocês ficaram sabendo? Aliás, não, né? É que pergunta, ninguém nem sabia do que ela trabalhava. Minha mãe, ela era editora de redação. A próxima coisa que eu guardei foi esse paninho aqui. Parece um pano de chão, né? Eu sei, pode falar. Ele está bem sozinho. Eu nunca lavei esse paninho aqui. A minha mãe, gente, ela tinha um costume de sempre que ela ia dormir, ela ficava com esse paninho aqui, ó, mexendo assim, ó. Tipo, botando para um lado e para o outro, sabe? Parecia tipo um tique dela. Ela ficava mexendo nisso aqui até dormir. Ela tinha mais outros dois, que eu não sei quem jogou fora. Mas eu tinha guardado aqueles dois também. Não tem cheiro de sujo, não tem cheiro de podre. Só tem cheiro de paninho. Às vezes ela chorava também, ela usava esse pano para se enxugar e eu nunca lavei, gente. Eu vou deixar ele aqui porque, sei lá, sabe? Só de pensar que era dela esse paninho aqui e não tem o cheirinho dela. Só tem cheiro de pano, um paninho, sabe? Próxima e última coisa foi esse relógio aqui. Ela usava muito. Ele nem funciona, mas eu gosto de usar justamente porque era dela, sabe? E muitas pessoas falam, nossa, por que você usa relógio que não está funcionando? Aí eu falo, ah, gente, porque era da minha mãe. E por que você não conserta? Porque eu não sei ver a hora assim. É muito difícil, gente. Se eu vou ficar um e dois, quinze, mais dezessete... Se alguém parar na rua e perguntar pra mim qual é a hora com esse relógio, eu vou ficar, peraí, moço. Dez, quinze, vinte e cinco... Agora os segundos, peraí. A pessoa já foi embora, já perdeu o compromisso dela. Tinha outros também maravilhosos. Tinha um com umas correias de piton. Tinha um que ela tinha que era todo azul, com um negócio dourado aqui. Não sei onde foi para essas coisas, gente. É igual eu falei pra vocês nos stories esses tempos atrás. Eu perdi minha mãe muito novinho. Eu tinha doze anos. Então eu não ligava muito pra essas coisas assim, sabe? Mas se eu perdesse ela hoje em dia, eu ia ter muita coisa, muita coisa. Eu ia pegar roupa dela, eu ia pegar sapato. Por mais que eu não ia usar, eu ia deixar guardado. Eu ia pegar cachecol dela, porque ela tinha um monte de cachecol. Eu ia guardar todos os frascos de perfume. Tipo, porque ia ser uma forma de eu querer memorizar aquelas coisinhas delas, entende? Do mesmo jeito que eu quis memorizar essas coisas, eu ia também querer memorizar o frasco preferido do perfume dela. Eu lembro até hoje um perfume que ela tinha, que ela usava muito. Era aquele vodka branquinho. Era um cheiro muito doce, gostoso. Ai, gente, era maravilhoso. Minhas irmãs pegaram pouquíssimas roupas, sapato, ninguém pegou nada. Bolsa, minha mãe também tinha um monte de bolsa. Foi tudo doado, galera, tudo, 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 tudo. Livro também, minha mãe tinha uma infinidade de livros. Eu amava ler, foi tudo doado também. Eu lembro há muito tempo atrás que eu, junto com as minhas irmãs, a gente foi numa biblioteca aqui da cidade, a gente doou todos os livros. Foram sacos e sacos de lixos assim, sabe, com muitos e muitos livros. É isso, né, gente? O resto das coisas a gente guarda na cabeça, a gente guarda no coração. E o que resta é as saudades, né? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá bom? Um super beijo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.